Tem umas obras de artesanato aqui na exposição aqui na estação. Ok. Ali na placa, aquela placa acima está a edificação restaurada pela administração 2006-2008, através da equipe técnica da empresa municipal de desenvolvimento habitacional de Piracicaba. Eu trabalhei aqui nessa seção, quando eu era policial da ativa, aqui era o carnaval, onde o desfile de carnaval era aqui, onde era o trilho dos treinos. Agora é o calçadão e aqui passava as escolas de samba, o grupo de escola de samba daqui de Piracicaba. Me parece que agora não é mais aqui, agora é outro local. Não sei onde é, mas parece que não está sendo mais realizado aqui o desfile de escola de samba.